Ó amor, agora eu vou gravar sério, viu? O senhor não gravou? Toda essa comédia que eu fiz, não gravou? Oi gente! Vou falar o meu refrão. Não quero copiar o dela. Fala. Oi gente! Nós estamos aqui no Flor da Moringa, um lugarejozinho que vocês precisam conhecer, que fica em Majorlândia, no Ceará. É uma mistura de pousada, de hostel, mas na verdade o que tem muito aqui é muito amor, muito carinho e muita gente bacana. Vou tentar mostrar para vocês um pouquinho de cada coisa dessa, vamos dizer, dessa pousada. Então a gente está aqui na área do camping. Vou mostrar para vocês uma área bem bacana, onde tem ali, onde tem rede, onde arma as barracas. O lado de cá tem cozinha, tem geladeira. Aqui é a área do camping. Tem rede. Tem barracas. Está cheio de folha, porque choveu muito esses dias. Aqui tem um chuveiro, no meio desses bambus. Fizeram essa cobertura aqui, olha. E tem chuveiro aqui dentro. E vou falar uma coisa para vocês. É um lugar muito simples, mas cercado de, como é que eu vou dizer assim, de consciência com a vida. Porque aqui tudo é feito da maneira correta. Consciência com o meio ambiente. Com a vida principalmente, né? Porque o meio ambiente interfere na vida da gente também. Não é não? Pare de me interromper. Então, eu vou começar chamando aqui, Eduardo. Ela falou, Aquiles, vem aqui, senta aqui, que nós vamos começar a gravar. Só que ela não deixa eu falar. Tá, fale. Agora eu não quero mais. Eduardo, vem para cá. Olá. Tem que falar. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bom? Então, esse é o Eduardo. E eu vou, eu já pedi para ele que ele, que ele, que ele, que ele, que ele, que ele conte para vocês, como ele veio para cá, por que ele veio e como ele veio, que é uma história bem interessante. Vamos lá, Eduardo. Bom, começou que eu morava em Fortaleza, trabalhava no Banco do Brasil e me aposentei. E quando eu me aposentei, morar em Fortaleza, em apartamento, nem pensar. E como eu já tinha esse espaço aqui, eu, com a Samia, que ela também é de comum acordo, ela simplesmente aceitou a gente, concordou plenamente da gente morar aqui. E a nossa mudança para cá foi da seguinte maneira, que a Margarete, foi da seguinte maneira, nós pegamos um caminhão furgão grande. E vocês acham que ele tinha nesse caminhão o quê? Cama, geladeira, fogão, que é o que a gente imagina, né, que freta o caminhão para trazer os móveis de casa. Você trouxe o quê? Eu trouxe muitas mudas de plantas e um catavento. Aí trouxe essas mudas de plantas e um catavento para a gente começar a plantar, porque o terreno aqui não tinha uma árvore. Você está vendo hoje a árvore aqui, foi de 2005, começo de 2005 para cá. E nós plantamos tudo isso aqui. O que foi que o moço do horto falou para você quando você foi comprar a muda? Sim, eu cheguei lá no horto florestal daqui do Aracati, aí pedi lá, porque eu já tinha plantado todas as que eu tinha trazido, e fui em busca de mais. E quando eu cheguei lá, ele olhou para mim, ele tem casa aqui perto, nessa mesma rua nossa aqui. Aí ele disse, Eduardo, tu vai levar, plantar ali, tu vai só perder tempo. Aí ele disse, rapaz, eu estou aposentado, eu tenho tanto tempo para perder. Dá para eu me arranjar as mudas que eu vou plantar. Mas isso é por que do solo? Porque o solo aqui, por que ele disse isso? Porque o solo aqui é muito pobre. É uma área de praia. Era muito pobre aqui, né? Era muito pobre. Ainda é. A gente tem muito trabalho, a gente aqui é todo o tempo adubando, todo o tempo estrumando, porque as plantas, se não fizer isso, elas sentem muito. Aí eu comecei esse trabalho de estrumar, botar estrumo e fazer a folha, muita folha. Não, o pessoal tem mania de queimar folha. A folha é para ficar aqui, no chão. E a gente, eu fazia o quê? Eu cavava um buraquinho e ia enterrando, ia enterrando, enterrando, foi melhorando o sol. Porque a folha aduba, né? Aduba, com certeza. Muita prova. Dá muita dúvida nas plantas. Tanto é que quando eu faço a compostagem aqui, com restos de folha, eu fazia com raspa de madeira. E a gente é sempre aprendendo, né? Aí um agrônomo que trabalha com isso também, ele disse, não, Eduardo, a raspa de madeira, teu estrumo está muito pobre. E eu estava percebendo realmente que estava pobre. Aí ele disse, e aí o que é que eu faço para melhorar? Aí ele disse, cara, tu tem tudo aqui. Aí ele disse, o quê? Aí ele disse, tu não está vendo não? Aí ele apontou as folhas. Olha aí no chão, tanta folha, junta essa folha, bota aqui. Quando tu botar os restos de coisa de comida, de casca de frutas, esse negócio todo, bota as folhas para cima. Pronto. Resultado do estrumo está outra coisa. Muito bom. E aqui a gente vive cercado de verde, muita árvore, muitas frutas. Frutas, uma preocupação muito grande com o lixo que é produzido aqui. Uma coisa que eu observei bastante é que tudo tem o seu lugarzinho. Eu vou mostrar para vocês um ecobrit, que eu nem sabia o que era isso, perguntei para a Samile. Que é um tijolo ecológico, que é feito com garrafa pet e com todo aquele material que não é reciclável. Isso aqui é o ecobrix. Ah, eu estava falando errado. Eu pensei que era ecobrit. Não, brix. Descarte aqui o seu plástico limpo e seco. Então, coloca tudo aqui dentro. Você vai colocando dentro e vai socando. Normalmente, não é todo plástico que a gente bota. A gente bota aquele plástico que tem aqueles que tem um laminado por dentro. Esse aqui que tem esse laminado. Que não é reciclável. Certo. Aí você vai colocando aqui e vai enchendo com ele aqui. Até não caber mais nada. Até não caber mais nada, você fecha com a garrafa, vai juntando, guardando e juntando. Depois você pode fazer uma parede com ele. E ele fica bem duro. Ele aqui ainda não está 100% cheio. Aqui ainda cabe um bocado de coisa. A gente tem um pauzinho que depois a gente vem... Socando tudo. Fica socando e ele fica... Vai terminar... Aprendam, aprendam. Ó, ecobrix. E se você olhar em cada canto aqui desse lugar, tem lixeiras para cada coisa. Lixeira com resto de comida, lixeira para plástico, lixeira para tudo. E eu achei isso muito, muito interessante. Que é uma coisa que eu acho... E eu vou falar uma coisa para vocês. Não vou dizer que é uma coisa que eu boto em prática, mas que eu gostaria muito de botar em prática toda essa consciência que eu vi nessa semana aqui. E aqui atrás de mim, quem está é a Samia. Vem cá, Samia, agora. Eu nem liurei. Não é bom, foi bom. Meus vídeos... Senta aqui, senta aqui. Senta aqui com ela. Meus vídeos, todo mundo sabe que meus vídeos é dia a dia. Meus vídeos não tem enfeite, eu não vou ficar maquiada para gravar. Eu quero que as pessoas conheçam o nosso dia a dia, do jeito que é, do jeito que eu estou aqui. Então, por que é que eu estou de óculos escuros? Então, ela está de óculos escuros porque ela quer aparecer bonita no vídeo. Mas, na verdade, é porque ela fez uma cirurgia do olho e ela não pode ficar com claridade. E de Samia, é assim. Eu estava até falando que eu fui... Dos meus dias de viagem, foi a semana que eu mais gostei. Porque eu tenho aprendido muita coisa aqui com eles, com os meninos, com todo mundo aqui. E uma coisa que marcou muito de Samia é que ela come... Ela está fazendo uma alimentação de tudo sem ser como é cozido. Cru. Tem que ser tudo cru. Então, a alimentação é a base de plantas, né? Literalmente, com plantas... Plantas e verduras. Plantas, é, que englobam a verdura, englobam os grãos, englobam as oleaginosas e por aí vai. E a gente está tentando fazer isso para poder ficar um pouquinho mais livre das toxidades. Eu achei bem bacana hoje que a gente foi fazer uma salada e ela ralou a batata doce crua para comer. Eu perguntei Samia, é crua? É, crua. Ela ralou o pepino, ela ralou, que foi outra coisa, abóbora. Ela ralou a abóbora e abobrinha. Não foi pepino, não, foi abobrinha. E eu achei isso muito interessante. E ontem, no almoço, ela falou uma coisa aqui que, inclusive, eu coloquei no stories lá do Instagram, que é a flor do Hora Pro Nobis e a moringa. Dois itens que a gente não dá muita importância e que deve ser muito rico aqui pelo nosso Brasil, eu imagino. Essa aqui é a Hora Pro Nobis e Samia vai falar uma coisa bem importante sobre essa planta. Porque a Hora Pro Nobis, ela tem várias espécies e tem uma dessa daqui, no caso, ela não pode ser comida todos os dias, porque ela é um pouco tóxica. Então, se você comer todos os dias, você deve comer só, no máximo, três vezes na semana. A outra Hora Pro Nobis, que é a que todo mundo mais conhece, porque essa daqui, ela é tida como uma flor, como uma planta ornamental. No entanto, ela é comestível. E é ela que tem 25% mais proteína. Sim, ela tem 25% proteína a mais do que a carne. Ela é conhecida como a carne do pobre. Agora, tem a outra espécie que é muito bonita quando ela flora, mas ela também só flora uma vez no ano. Essa aqui, ela já dá mais rosinhas, mas também só dura um dia. Ela nasceu hoje e já vai hoje. Amanhã já morreu. Amanhã já será outra, ela não tem mais, ela cai. Vamos ver agora a flor da moringa. Aqui, ó, a flor da moringa. E ela é comestível, a flor? Também, também. Você pode pegar aqui o pedacinho. Ela é picante. A folhinha não é picante. Mas ela já é picante. E daqui dessa árvore, você come tudo. Você come a folha, come a flor, você come a casca, você faz chá com casca. Eu comi arroz com essa folha, muito, muito boa. Essa aqui não, você pode comer todos os dias. Mas tem pessoas, estudiosos, que já dizem que você também não deve abusar porque ela diminui muito a glicemia. Ah, tá. Então é muito importante que você tenha um controle. Como todo a gente tem controle. É, uma dosagem, né? É. Aqui é um tanque com tilápia, né? É. Como é que funciona isso aqui? Aqui é a nossa aquaponia. Tá. Como é a aquaponia? São canteiros. Não tem areia, não tem estume, não tem nada. Que tem uma bomba que bota água pra lá desse tanque. Certo. Que é que alimenta essas plantas. É o cocô que tem nessa água aqui dos peixes. Ah, tá. O cocô deles aqui alimenta as plantas. Naqueles tambores lá que tem as plantas, tem uma válvula lá. Quando ele enche, nessa válvula dispara e a água vem pra cá pro tanque de novo. Certo. E quando ela vem pra cá, as mricorrisas da planta alimentam os peixes também. Os peixes. Então é uma troca. Uma troca. O peixe alimenta a planta, a planta alimenta o peixe. Aí você vai... A gente bota também um pouco de estume, eu não boto demais, mas a gente bota aqui um pouco de estume, que é pra também completar a alimentação dos peixes. Gente, pra eles não ficarem enjoados de só comer plantinha. Eita, pra isso que farra. Se tivesse em pleno meio-dia com o sol claro, dava pra enxergar eles, né? Dá pra enxergar eles também. É. Eles estão com... Por que é escuro também? Porque se o sol claro, os peixes não aguentam. Ah, muita claridade. É, a claridade o peixe não aguenta. Por isso que tem que ter... E aqui tem os aeradores pra oxigênio dar um pouco a água. Tá, e aquele catavento ali? Esse foi o catavento que veio no caminhão. Tá precisando agora dar uma... É, mas ele funciona ainda? Funciona, funciona. Funciona normal? É, funciona normal. Mas eu vou ter que... Que aqui é praia, tudinho. E essa nossa praia aqui tem muita marizia. Ah. Que é a marizia aqui. É o sal. Ele vem e o que é de ferro, ele corrói, ele come mesmo. É. Tá muito... Precisando muito de uma pintura ali nele. Tem partes ali que tem que refazer, tal, tal. É feito de quê? De ferro? Ele tem partes de ferro. Ferro e partes. E tem partes... As palhetas dele, por exemplo, são de fibra de vidro. Ah, tá. E eu botei essas astas que seguram as palhetas, eu botei de madeira que era pra durar mais. Mas não tem jeito. Os parafusos... Os parafusos... Mesmo o inox, o nosso inox não é mais de 100%. É, é. Mesmo o inox, você vê que tá tudo precisando de uma pintura nova. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você não tá inscrito no canal ainda, clica aí embaixo. Ativa o sininho de notificação. Pra você tá recebendo sempre os nossos vídeos. E não esquece de clicar em curtir, que é muito importante pra gente. E tô finalizando aqui com Sâmia. Eduardo. Eduardo. E apareçam, gente, aqui no Flor da Moringa. Vale a pena. Vocês vão amar. Um beijo bem-vindo. Eu sou suspeita, mas... Então é isso. Beijo, gente. A gente fica a 50 metros numa praia. É. Uma praia bacana. Maravilhão. É só descer a ruazinha aqui e tá lá. Tá? Então vale a pena vocês conhecerem. E divulguem com seus amigos. Pesquisem no Google sobre o que é permacultura. Sim. Procurem levar uma vida reaproveitando mais aquilo que vai pro lixo. Que com certeza a gente tá colaborando com o nosso meio ambiente. Beijo. O lixo é quando tá tudo misturado. É. Quando tá separado... Exato não é lixo. São resíduos sólidos. Exatamente. Tchau. 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 Tchau.